Voltando a parte 2, né, pra vocês, como eu estava dizendo, o importante é que esses corpos sejam tratados com produtos específicos, tá? Desenvolvidos para o procedimento de tanatopraxia. Lembrando que não é só formol, o produto é feito de vários outros componentes, tá bom? Então nós temos vários outros componentes que fazem parte desse produto, pra que esse corpo fique tratado e ofereça segurança de que a gente precisa, tá bom? Tá ok até aí? Nós temos no laboratório, esse é o algodão, né, chamado de algodão de corda, por ter esse formato, né? Ele é usado para tamponamento, tamponamento de nariz, tamponamento de boca, tamponamento anal e vaginal, se for preciso, tá bom? E mais uma vez, essa é a câmera fria, tá? Nós temos quarto de depósito e banheiro. E mais uma mesa, nossa estrutura é de duas mesas, tá? Aqui vocês podem ver a bomba aspiradora. Hoje eu expliquei pra vocês sobre a bomba injetora, sobre o procedimento de injetar, né, o fluido arterial e substituir o sangue, né? Ou seja, injeta o fluido arterial pela carótida e o sangue drena pela veia jugular, tá? Então hoje nós começamos na aula com o processo de injeção arterial, né? Vou mandar mais tarde aí na plataforma de vocês, sistema circulatório. Por quê? Porque vocês vão entender como esse fluido aqui percorre por todo o corpo, justamente através do sistema circulatório. Tá ok? Então o sistema circulatório, além da bomba injetora, é o nosso grande aliado. Porque eu dependo do sistema circulatório pra que o meu produto percorra todo o corpo, artéria, arteríolas, vasos e capilares, tá bom? E logo depois nós vamos falar da bomba aspiradora, tá?